E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Mortal Kombat 11 Bora aí continuar a nossa série de lição de personagem, vamos aqui ver quem vai ser o próximo, o último que eu fiz foi com a Cascade Eu acho que foi a Cascade né, vamos ver aqui qual tá completo Vamos ver se eu termino logo essa série do Mortal Kombat Faz parte do treinamento Aprender Tutorial Vamos lá, vamos que vamos, pessoal que tá assistindo por favor não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Ah não, foi o Baraka né, foi o Baraka Noob já tá pronto, Raiden Agora é a Jack Briggs, Orgulho Briggs Que é a vestimenta que a gente vai ganhar aqui fazendo o tutorial dessa personagem Lindíssima personagem né, a Jack é, nossa que personagem maravilhosa Vamos lá, pessoal que tá assistindo por favor não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, compartilhar pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Quem tá chegando no canal, inscreva-se e ative as notificações, deixa marcado todas Pra não perder nenhuma novidade no canal Jack é mais eficaz se conseguir chegar perto do oponente Onde ela pode aplicar pressão ofensiva ou começar a criar combos malabaristas Estilhaços incandescentes é um ataque médio com início rápido e desprotegido por bloqueio Jack se aproxima com vontade de frame ao finalizar o combo com esse ataque contra um oponente no chão Tendo a oportunidade de criar pressão Estilhaços incandescentes é um ataque antiaéreo com início rápido E esse ataque pode criar um combo malabarista ao atingir um oponente no canto e no ar Pera aí Ah é o contrário né Boa Aplique estilhaços incandescentes para seguir um segundo ataque médio que nocauteia o oponente Esse ataque é desprotegido por bloqueio Impulso biônico é um ataque alto, rápido, com grande alcance e início rápido Esse ataque é difícil de ser punido ao ser bloqueado, mas pode ser desviado facilmente ao agachar Impulso biônico ativará um golpe esmagador ao atingir em uma distância máxima Ah não deu o golpe esmagador né Ponta pé untado É um ataque médio com início muito rápido, mas é desprotegido por bloqueio Ponta pé untado é bom para finalizar combos ou punir ataques bloqueados de perto Eita Da libica Amplifique ponta pé untado para lançar o oponente em um combo malabarista Esse ataque também é desprotegido por bloqueio Pronto Socos unidos começa com ataque médio de grande alcance seguido por um ataque médio que pode ser cancelado em um combo maior Ambos os golpes são protegidos por bloqueio Treinada para matar começa com ataque médio com grande alcance seguido por um ataque alto de difícil punição ao ser bloqueado em uma distância máxima Cancele o último golpe em impulso biônico para empurrar o oponente para o canto Sobrecarga total começa com ataque baixo seguido por um ataque médio com vantagem de bloqueio Há um espaço antes do último golpe, quando esse combo é bloqueado, dando ao oponente a chance de interromper Jack com um ataque rápido Show de bola Justiça para todos começa com ataque médio com início muito rápido Cada acerto desse combo é protegido por bloqueio, mas o último golpe é um ataque alto que pode ser desviado ao agachar Peraí Pá, pá Nossa, difícil Nossa Seis hits, cara Seis golpes Golpe de manopla É um ataque alto de curto alcance e desprotegido por bloqueio Esse ataque pode gerar um combo malabarista ao acertar, especialmente no canto Maravilha Finalizamos aqui com a Jack Briggs e ganhamos a vestimenta Orgulho Briggs Legal Vamos dar uma olhadinha aqui no menu e na vestimenta Customizar Personagens Cadê você, Jack Briggs? Aqui, ó Caramba, tem um monte de vestimenta, mas a que a gente ganhou é essa daqui, ó Legal, é tipo uma... Eu acredito que seja uma homenagem à comunidade gay Porque tem ali a... O arco-íris ali em cima, né? É um palpite, tá, galera? Não sei não A jaqueta É isso mesmo Bacana Vamos ver as outras vestimentas, já que a gente tá aqui Anomalia Temporal Anomalia Temporal Lindíssima, cara Nossa Lindíssima essa vestimenta Caramba Linda, 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 linda a vestimenta Curti Tá aqui, só muda a cor Maravilha Então é isso aí, galera Mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal Compartilhem o conteúdo do canal Pra ajudar a divulgar mais ainda Tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus Se cuidem E até o próximo vídeo Falou